Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Você que está visitando o canal Virando as Páginas Curte logo de cara esse vídeo E se inscreva no canal, participa com a gente Muito bom ter vocês aqui Semana passada a gente falou do livro do mês de julho E semana que vem nós vamos falar do livro do mês de agosto Mas entre os livros dos meses Nós vamos estar falando deste grande Deste grande, grande marco da ficção científica O Guia do Mochileiro das Galáxias Do nosso querido Douglas Adams Douglas Adams nasceu em 1952 e morreu em 2001 E ele vai trazer o Guia do Mochileiro das Galáxias Primeiramente na BBC de Londres Ele vai fazer uma espécie de áudio novelas na BBC de Londres No ano de 1978 A partir daí em 79 ele lança esta obra Que aqui foi editada em 2004 pela Cestante E depois quando ela desejou transformar os livros de ficção dela num outro selo Quer dizer, levar para um outro selo Ela trouxe então a editora Arqueiro Que hoje edita todos os livros Que seriam da Cestante em Ficção Científica Hoje são trabalhados dentro do selo Arqueiro O que eu tenho aqui na introdução do livro Não muda nada com relação a tradução São os mesmos tradutores Não muda realmente nada E você tem aqui a introdução dos dois livros Do Bradley Travelgrave Aquele que fez Um Dia Daqueles O autor do livro E também depois virou filme Um Dia Daqueles Que vale muito a pena você estar participando Este livro Ele faz parte de um processo De crescimento do Douglas Adams Dentro de várias questões Das quais a gente vai falar um pouquinho Mas nem tão aprofundadamente Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele Só que quero te deixar um alerta Ficção Científica não está nem um pouco ligada a uma fantasia A um objeto de fantasia Então você sempre terá em qualquer livro de ficção científica Ainda mais quando esse tem uma alma de comédia Uma alma de paródia Uma alma de Monty Python Vou falar até porque tem a alma do Monty Python aqui dentro Você vai ter que sempre fazer uma leitura crítica De situações da sociedade em geral Dos desafios da humanidade Das dúvidas E das sequelas talvez De movimentos sociais Ou de embates entre elas Entre gerações E que ficam sempre sendo trabalhados De forma indireta Ou muitas vezes direta Dentro da ficção científica Eu lembro a vocês Há pouco tempo atrás Eu estava falando Do fim da infância Do Arthur Sir Clark Já comentei aqui rapidamente Sobre A Guerra dos Mundos Do H.G. Wells E os filmes que passam pelas nossas mãos Esse soft power americano O Independence Day Já teve o primeiro e o segundo filme Parece que sempre são os Estados Unidos Que vão nos libertar dos ETs Você tem as sagas A maravilhosa saga Star Wars Está aqui na minha mão Você tem o E.T. Que foi um dos maiores Se não a maior obra Do Stephen Spielberg E aí você vai concorrendo com outras obras E me perguntar Armando O que esses livros tem a ver Com o Guia dos Mochileiros Do Mochileiro das Galáxias Eu diria pra você Que quase nada Até porque A invasão alienígena Aqui em Douglas Adams Dá certo E eu quero dizer Que ela dá certo Porque ela destrói o planeta Terra E passamos a ter apenas um terráqueo vivo Que é um dos principais personagens do livro Que é o Arthur Dent Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse enredo Pra que você entenda Por que que essas questões são tão interessantes Dentro da construção dessa obra Ah, de se dizer uma coisa Douglas Adams foi um cara muito influente Tanto no contexto da mídia Quanto também nos contextos da cultura de época Ele viveu a década de 50, 60 já ainda A adolescente pega aquele furor da década de 70 O auge da Guerra Fria A corrida ainda espacial continuando As questões efetivas de rupturas sociais De lutas sociais Começa-se a falar mais sobre Meio ambiente e defesa dos animais Defesa da natureza A velocidade também A competição das armas atômicas E também as mais diversas transformações de caráter social Dentro do contexto de família Rediscussão do socialismo Rediscussão do capitalismo Surgimento de novas bandas E não é à toa do surgimento das novas bandas Que eu coloquei no início do nosso vídeo Uma música que não é do canal Ela é do Paranoica Android Do Radiohead Essa galera toda Que foi influenciada O Radiohead foi muito influenciada Pelo Guia do Mochila das Galáxias E com as propostas O pensamento do Douglas Adams Não somente ele Não somente o grupo Radiohead Mas tantos outros que surgiram Na década de 80 Metade da década de 80 E depois vieram A ter mais força Na década de 90 Trazendo o Creep Rock Com muita força Quem acompanha esses caras Era o Kane O Desmites com o Morrison O Oasis mesmo É meio que uma herança Desse processo todo O Talking Head The Best Moves Snow Patrol O The Cure Todo esse pessoal E outros tantos Fazem parte dessa Dessa curtição musical E óbvio Que você tem aí A introdução Eu espero que o O YouTube não tenha negado Mas a introdução Com a música Paranoica Android Do Radiohead Que eu acho que vale a pena Você tá ouvindo Não só o Radiohead Como principalmente Os outros grupos Que eu falei E principalmente o Kane Que é altamente Influenciador do Coldplay Só pra que você tenha noção Adoro o Kane Gosto muito do Kane Uma outra coisa interessante No Guia do Munchilês das Galáxias Dentro da história Do Douglas Adams É que ele tem Uma forte influência Do Monty Python O Douglas Adams Ele foi Roteirista do Monty Python Ontem mesmo Eu estava vendo Monty Python E aí Em busca do Cálice Sagrado Gosto de uma outra Um outro filme deles Que é a vida de Brian Sempre muito sarcástico Sempre muito irônico E sempre muito crítico Bem a alma inglesa Isso quer dizer o seguinte Ao ler este livro Aqui Você tem que entender Como o inglês trata Os elementos de crítica E essa crítica ácida britânica Que me faz rir demais Então quando você estiver Diante deste livro Tenha esta atenção E busque compreender Como é que isto tudo Surgiu nesta mão Ah Outro processo também Que eu acho muito legal dizer É que E essa visão Do 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 Dentro Do próprio Monty Python Ela vai influenciar As dúvidas Trouxe o Trambone Que é o grupo De staff teatral Que surge em 1974 Que tem o Hamilton Vaz Pereira Luiz Fernando Guimarães Regina Cazé Patrícia Pilar Entre outros tantos Eduardo Mesquita Está ali dentro também Esse pessoal Veio trabalhando Até o ano 2000 Depois eles foram Aproveitados Para dentro Da TV Eu me lembro agora Não me lembro agora Qual era O tune de comédia Que tinha Na Na Plim Plim Que eu gostava bastante E que tinha justamente Essa interseção Da ironia Da comédia E da Forma de Representação Teatral E também Representação Artística Como crítica Velada A sociedade E as mudanças Do ambiente Dos costumes E coisa que o vale Uma outra Experiência do Douglas Adams É com o Dave Gilman Ele ajudou o Dave Gilman Ele ajudou o Dave Gilman E mais a galera Do Pink Floyd A escrever E fazer E trabalhar Todo o roteiro Deste grande Disco Deste grande Icone cultural Deste grande Desta grande obra Do rock Progressivo Que foi Division Bell Se bem que Tudo que o Pope Pink Floyd Faz Ele é Icônico E de certa forma O próprio Dave Gilman Convidou O Douglas Adams Eles eram amigos O convidou Para participar Da turnê De lançamento Desse Desse disquinho Aqui Vale a pena Eu li os livros Esse livro Eu li Ouvindo Tanto Snow Patrol Quando Radio Red E também No final Eu ouvi Esse discão Acompanhando Tudo que está No conteúdo Do Guia dos Mochileiros Da Galáxia Então vamos lá Nós temos aqui Uma obra Literária Que gerou Em 2005 Um filme Deixa eu dar uma dica O Guia dos Mochileiros Das Galáxias Em 2005 Em nada Ou quase nada Representa o conteúdo Dessa obra É óbvio E você vai ter Os personagens Você vai ter O Arthur Dent Thought Perfect Você vai ter O nosso querido Marvin Trabalhando Essa tríade Dos personagens Mais icônicos Desta saga Que o próprio Douglas Adams Diz Que são Uma trilogia É uma trilogia De cinco livros Essa coisa Do inglês mesmo São cinco livros Que depois Como eu falei Para vocês Em 2020 A sextante Quer dizer A Arqueiro Lançou a obra Toda num livro De capa dura Num álbum Maravilhoso Para se ter Se o pessoal Da Arqueiro Quiser me dar Eu tenho os livros Todos Do Guia do Mochileiro Das Galáxias Mas gostaria De ter esse livrão Mesmo e peço Na cara dura Então em 2005 Você vai ter um filme Que pouco Tem a ver Com a obra O Guia do Mochileiro Das Galáxias Apesar de ter Pelo menos Dois caras Interessantíssimos Um é o Martin Freeman Que foi o Hobbit Naquela trilogia Do Hobbit E depois também Trabalhou na série Holmes Na verdade A série Sherlock Holmes Foi antes mesmo Do Hobbit E o nosso Mosdev Que pra mim O filme do Mosdev Que mais me toca É o Quase Deus Que ele vai Trabalhar com O Alan Rickman Esse cara O Alan Rickman É o Snape Da série Harry Potter E também não fez Só isso não São gente boa Trabalhando com gente boa Mas cara O filme Propriamente dito Ele passa Mas ele não tem Uma referência Do conteúdo E talvez Das questões Que o Douglas Adams Quer nos mostrar Dentro dessa obra Como eu disse pra vocês Você tem Um terráqueo Que é o Arthur Dent Que é visitado Lá pelo Pelo grupo Da cidade Dentro da Inglaterra Dentro de Londres E tem a representação De dizer Pra ele Que vai ter que passar Uma estrada Justamente onde ele mora E por conta disso Ele será despejado Sem nenhuma Sem nenhuma justiça E sem Nenhuma forma de defesa E ele entra Em crise O Arthur Dent Era o típico inglês Derrotado No final Da década de 70 Vivendo as crises Do petróleo Vivendo as crises Das guerras Que não paravam Das crises internas Políticas da Inglaterra E naquele meio Que niilismo britânico Arthur Dent É obrigado a ser Despachado Expulso da sua casa E vê a sua casa Sendo destruída Só que Neste ínter Ele vai para Uma dos mais diversos Pubs que existem Em nomes E totalmente Amargurado Chateado Ele é visitado Por um amigo Que é o Fort Perfect Fort Perfect Ele é um extraterrestre De Beryl Junso Um planetinha Desses que O Douglas Adams Inventou Dentro dessa obra Todo outro É o Magratéia E a gente vai falar Um pouquinho Sobre a Magratéia O planeta Magratéia E aí o Fort Perfect Diz assim Olha Não fique chateado Com relação a sua Você ter sido despejado Porque o mundo Vai acabar daqui A dois minutos E a partir daí Você começa a ter Vários elementos Irônicos Feitos Pelo Douglas Adams Para falar de sociedade Para falar de humanidade Eu vou ler dois textos Aqui Muito interessantes Um dos ícones Dessa obra É o Marvin Que é um Android É o tal Do Android Paranoico Do Radiohead Que é um cara Altamente deprimido É um computador Deprimido É um Android Deprimido A ponto de que No momento em que Ele teve um diálogo Com o computador O computador Pivou decepcionado Pela forma Como esse Android Viu o mundo E ele é um cara Que ao mesmo tempo Vai fazer sempre Contrapontos No universo Do lado da parceria Entre o Arthur Dent E o Fort Perfect Que são visitados Logo depois Obviamente A invasão Dos extraterrestres Que são os órgãos Que é uma espécie De extraterrestres Construtores Eles fazem parte De uma estrutura Muito bem trabalhada Por uma certa Federação De planetas Que entendeu Que tinha que passar Uma estrada Estrelar Pela Terra E obrigatoriamente A Terra teria que ser Destruída E com muita educação Eles fomentam Essa informação Em todos os meios De comunicação No mundo todo E em dois minutos Eles acabam Destruindo o planeta Terra Só que tanto O Ardutente Quanto o Fort Perfect Acabam pegando a carona Numa das espacionárias E aí começa A saga Do único Terraque sobrevivente O Fred Buffett É o verdadeiro Mochileiro mesmo Para quem vivia A década de 70 E 80 Ainda tinha isso aqui O que é o guia Do Mochileiro das Galáxias É nada mais Nada menos Nada mais Nada menos Que o guia Quatro rodas Que a gente tinha aqui Na década de 70 80 Até o ano 2000 Onde mostrava Para a gente Como é que a gente iria Quais eram os locais Mapeava tudo Para a gente A gente conseguia chegar Mesmo não sabendo E mesmo agora Em período de Google E etc E etc E etc Esses maps digitais Que nós temos aí Eu acho que ainda tem O guia quatro rodas Por aí Eu nunca pesquisei Sobre isso não E a questão do mochileiro Você sabe como é que é Aquela galera Da década de 70 80 também Que mete a mochila Nas costas Pega a estrada Aqui Galera que vai aqui No Rio de Janeiro Para Lumiar Por exemplo Você vê Muita gente ainda Nesse tipo De prática É uma prática até legal Então O Arthur Dente Se aproxima De um cara Que conhece bem As galáxias E que tem No guia do Mochila das Galáxias Algumas dicas Como por exemplo A toalha A gente agrila A dica da toalha Tudo de bom Da aguardente Da cachaça Da bebida Do álcool Dentro da viagem Como é que você deve Se postar Cara É muito interessante Essa performance Que o Douglas Adams Faz Das relações Entre O mochileiro Aqui No planeta Terra E esse mochileiro Galáctico Que é o nosso Ford Perfect As questões Mais Que indicam O maior sarcasmo Nessa obra Eu separei Três falas Para que vocês Entendam Mais ou menos Como é que O Douglas Adams Vem trabalhar Mesmo Essa concepção De um mero vazio Ou de uma espécie De minimalismo De vida Que a humanidade Estava levando Já na década De 70 Para de 80 A Inglaterra A Inglaterra Não existia Mais isso Isso ele já Entendia De algum modo Conseguia entender Tentou De novo A América Não existe mais Não conseguia entender Isso Resolveu começar Com coisas pequenas De novo Nova York Não existia mais Nenhuma reação Na verdade No fundo Ele nunca Acreditava mesmo Na existência De Nova York O dólar Pensou ele Caiu completamente Isso lhe provocou Um pequeno tremor Todos os filhos Do Humper Borgens Apareceram O McDonald's Pensou Não existe mais Mais nenhum Big Mac Desmaiou Quando voltou Em si Um segundo Depois chorava Chamando a sua mãe É Aqui é um dos primeiros Elementos de sarcasmo E crítica Ao Arthur Dent Que é o típico Cidadão britânico E também O cidadão do mundo O cidadão daquela época Ou seja O que atingia mais Ao Arthur Dent Com relação A destruição Do planeta Não era o planeta Em si Mas a sua superficialidade Ele está aqui Então triste Por conta De elementos culturais Midiáticos Triste por conta Do Big Mac Ele não tem mais E essas concepções Todas vão sendo Trabalhadas E o Douglas Adams Faz isso Com muita clareza Porque ele foi Um cara que lutou Muito No que tange As questões Da natureza Ele foi um cara Que apoiou muito A preservação De baleias A questão dos cetáceos Fundações De preservação Dos pandas Ele teve grana E começou a investir Nisso Quando até Ele tentou Trabalhar Aquilo que ele achava De mais digno Nesta vida Daqui E não na vida De lá E sempre tem Um contexto Sarcasmo E aí Se você é Religioso Como eu também Sou teísta Ao ler Ao ler Essa obra Você vai ter Que ter Muita maturidade Para não achar Que o cara Está batendo No Deus Da sua religião Ele está Simplesmente Trazendo uma Linguagem Muito interessante E ao mesmo tempo Muito dinâmica Criticando não Aquilo que você tem Como aspecto De fé Mas as construções Ex-elementos Culturais Que se propiciam A partir desses fenômenos Não só o religioso Ele bate também Com muita ironia As questões Voltadas A política E tem uma Aqui Especialíssima No que tange A elementos Voltados A existência Humana Ele diz o seguinte O espaço É grande Grande mesmo Não dá para acreditar O quanto ele É desmedo Desmesuradamente Inconcebivelmente Estonteantemente Grande Você pode achar Que sua casa Até Você pode achar Que da sua casa Até a farmácia É longe Mas isso não é nada Em comparação Com o espaço Essas questões Nossas Ele tinha uma questão Muito voltada A tecnologia E uma das opiniões Que ele tinha Na tecnologia O Macintosh Para ele Era a grande Era a grande Revolução Tecnológica Do mundo Ele era um cara Muito voltado A ler O Stephen Hawking Com o Richard Hawkins Que também Era um biólogo Amigo dele Que escreveu Uma obra Em homenagem Ao Doble as Aras Mas com relação Ao Stephen Hawking Ele era muito ligado Nas perspectivas Futuras Da física quântica Dos elementos E ele vai se utilizar Disso o tempo todo Aqui dentro desse livro Das questões Voltadas ao tempo As costuras Como por exemplo O buraco de minhoca Tempos Colaterais E tantos outros elementos Que são discutidos Dentro da física quântica Ele era um ardoroso Fã daquilo E também Um ardoroso Fã Da suprição Realmente Da destruição E do progresso Da forma como Ele fazia Com a natureza Não é à toa Que ele escreve De forma também Irônica No capítulo Filho 23 É um fato importante E conhecido por todos Que as coisas Nem sempre são O que parecem ser Por exemplo No planeta Terra Os homens Sempre se consideram Mais inteligentes Que os golfinhos Porque haviam criado Tanta coisa A roda Nova York Olha aí de novo A roda Nova York As guerras Esse Nova York É sempre uma ironia Tá certo? Enquanto os golfinhos Só sabiam nadar E se divertir Porém os golfinhos Por sua vez Sempre se achavam Muito mais inteligentes Que os homens Exatamente pelos Mesmos motivos Ou seja Os golfinhos Se achavam superiores Aos seres humanos Pelo simples fato De poderem Nadar E se divertir É uma crítica Que ele vai dar A uma sociedade Que é toda robustecida De tantos elementos De tantas ações E tantas concepções Que para ele Por vezes eram ceguinhas Que não tinham nem a chance De se divertir Naturalmente como era Todo o processo E visão Dessa saga Do Guia das Nocheiras Das Galáxias É como se fosse A importação Do planeta Terra Principalmente do Ocidente E dos seus queixumes Questões e valores Para as galáxias Então os órgãos Eles são uma crítica Definitiva Uma crítica Ao processo De industrialização Não necessariamente É normal Aquele que vai levar A uma tecnologia limpa Mas aquele processo Predatório Destruidor Elementos com os quais Os homens Se utilizam Para cada vez mais Distorcer Deformar Aquilo que para ele Deveria ser o caminho Da humanidade Sendo assim Os Vogel São a representação Dos grandes empreendeiros Sejam os norte-americanos Ocidentais O norte-americanos Europeus Brasileiros Quaisquer que sejam Ele sempre está Tentando aqui Levantar Um Arthur Dent Que é um cara vazio Que vai ser Trabalhado pelo Fort Prefect Que nada mais é O termo Fort Prefect É isso mesmo É a marca de um carro Que esse extraterrestre Acaba escolhendo Para si mesmo Por conta De ter que ter Um nome na Terra E principalmente Prestem atenção No Marvin Porque o Marvin É a voz Do próprio humanidade Dentro da sua Depressão social Das suas relações E dos elementos Mais niilistas Desse processo todo Que você está vendo Que você está ouvindo aqui Este livro Gente Vale muito a pena Leiam todos Os outros livros Dele São livros Eu pelo menos Sou um cara muito fã Do Monty Python Então eu não deixaria De ser fã Do Douglas Adams Li esse livro Há pouco tempo Li esse livro A coisa de apenas 17 anos atrás Ainda o li De uma forma Muito prejudicada Em inglês Mas gostei demais Da obra E proponho Para você Que gosta de ficção científica Mas que gosta também De abordagens Muito clássicas Com relação A sociedade E a humanidade E a forma Como nós estamos Andando Como espécie Como raça Como seres viventes E mais Racionais Uma obra Que você vai gostar Você consegue ler Ela no final de semana Você vai rir Você vai se dar Muito bem com ela Não tente compará-la A qualquer outro tipo De obra No campo da ficção científica Você vai errar Porque ela tem A sua suavidade E ao mesmo tempo Ela tem também O seu elemento Apimentado De crítica Que vai bater No teu peito Como bateu no meu Vale muito a pena Participe Lendo este livro E indicando Novos livros Para a gente conversar Aqui Já me deram Dicas de outros livros Que eu estou pensando Como é que eu vou Encaixar essa coisa toda Dentro desse ano De 2021 Se eu não quiser Eu coloco No ano de 2022 Que Com desculpas Do Douglas Adams Se Deus permitir A gente faz Como eu sempre digo Esteja com a gente Curta o canal Participa conosco Você é muito Bem-vindo aqui Multiplique isso Compartilhe isso E divida isso Com quem gosta De literatura E que venha Ajudar-nos Humildemente A crescermos Da forma que a gente Bem crescer E agora sim Como eu sempre digo Supere-se Aprenda mais Ler é bom Virando as páginas Até a próxima Nós vamos estar lendo Um livro Maravilhoso E eu tenho uma Dívida eterna Com o Oriente Porque tenho lido Poucos livros Daquela área Do mundo Da Shen A Montanha do Rio Nunca li esse livro Então vai ser O meu primeiro contato Com esta obra E eu trago para vocês Daqui uma semana Até lá Um grande abraço Como eu sempre digo Agora sim Supere-se Aprenda mais Ler é bom Virando as páginas Até lá Até logo Ler é bom Vô Nur E uma